. Na moral o xeré que é foda, mané. Bom dia. Bom dia, irmão. Tranquilo. Com licença, amigo. Desculpa. Eu te conheço, não te conheço? Ah, de repente me dá sucessagem, né? Porra, MC Together, parceiro qual foi, não é não? Quer tirar uma foto? Não, não, não dá isso não. O teu nome não é Zé Henrique? Você não estudou lá no Francisco de Assis? Pô, não, parceiro, acho que aí tu tá me confundindo mesmo. É o seu não? Não, não, o seu não. Ah, tá. É porque é parecido, né? É, confunde. É, pode crer. Desculpa, não foi mal. Não, tamo junto, irmão. Tranquilão, cada um na... Né? Caraca, xeré que puta que parona, mané. Namorão mesmo. Ah, desculpa aí te incomodar mais uma vez, assim, mas você tem certeza que você não estudou lá? Não, não, porque na moral eu estudei nem sei, compadre. Ah, tô legal. Nem lembro. É você sim, é você sim. Cara, tá muito igual, cara, entendeu? Deve ser só pra o quê? Dá uma olhada aqui na tua... Ô, precisa me tocar? É tu mesmo, mano? Qual foi, irmão? Tira o louco, pai. É tu sim, rapaz. Caraca, é o Zé Banana, porra. Mas é o Zé Banana, porra, tá maluco? É você, o Zé Banana. Zé Banana aqui, ó. Igor, porra. Caralho, Igor, será que porra? Diga, é tu, porra? Será que bagulho? Eu sou MC To Getty, meu parceiro. Na moral, outro bagulho. Trata, diga isso aí. Diga, MC To Getty. É tu sim, porra. Zé Banana, cara. Porra, tu não lembra não, cara? Da gente no colégio, porra. Tu gordão, gordão. Tu era o aluno mais gordo lá da primeira série. Tu não lembra não? Tua época de moleque, hein? Que tu usava lá um oclão fundão de garrafa, porra. Meu irmão, na moral, tu tá me vendo gordo aqui? Hã? Tu tá me vendo com óculos na cara? Tu pode estar de lente. Ah, vai tomando teu cu. Ah, velho, tu lembra que tu ficava pagando baby pança, na época? Que porra é essa? Porra, ficava com aquela blusinha toda coladinha, três palmas aqui de pança pra fora, tá aqui aparecendo... Ô, não me toco, não me toco. Meu irmão, olha só, olha só. Meu irmão, já falei pra tu. Meu nome é MC To Getty. Repete comigo aqui, ó. To Getty. Ah, vai tomando teu cu. Ah, porra, até tá de palhaçada. Ai, ai, ai. Naquela época que a gente tava jogando futebol, lembra que a gente jogava direto? Aí eu te dei um carrinho, quebrei tua perna. Descendi direito, rapaz, nunca mais tu andou direito. Ficava igual um ponto e vírgula. 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 É, mano, na moral, deixa... Olha aqui, ó, meu parceiro. Tu faz isso mesmo. Tu é chato pra caralho. Eu já tô puto contigo, só não vou colar sim câmera na tua cara agora, porque eu não quero que a galera passe aqui. E o parceiro, eu quero ir revoltado com os outros. Demorou? Meu irmão, vou meter meu pé com o xereco, chegou ali agora já. Valeu? Porra, chato pra caralho, parceiro. Qual foi? Que isso? Qual é, Zé? O que é, Zé? Porra. Aí na boa, hein? Banana toda estouradinha por trás, hein? Tu não mudou nada, não. Amigão. Porra, gordo safado. Passa o 7,44 aqui? Passa, meu irmão. Obrigado. Tô esperando também. Aí, duvida, pô. Xereco vai chegar aí com ele lá dentro. Aí depois Zé Banana vai chegar em casa. Abriu o Facebook, vai me procurar, vai me adicionar. Eu quero ver se não vai ficar me pedindo desculpa também. Porra. Zé Banana é foda, mano. Ah, ônibus. Caralho, eu tô me sentindo muito mal. Porra, você ficou rindo, desgraçado. Pera aí, gente. Porra, não. Ah, Zé Banana é foda, cara. 74, ó. 74, ó. Tchau, tchau, tchau.